Salve, salve nação gremista, beleza? Pessoal, vamos comentar um pouco do jogo do Grêmio de ontem, Grêmio Cuiabá Um jogo polêmico, mas que o mais importante, a vitória veio 2x1 e a gente tem tudo pra sacramentar a vaga pra semifinal semana que vem na arena Vamos conversar também de Jean Pierre Jean Pierre, que é o novo camiseta 10 do Grêmio, glória a Deus Robinho não é mais a 10 do Grêmio, não é mais a 10 Foi informado hoje pela comissão de futebol do Grêmio, comissão técnica do Grêmio Foi vazado, no caso, a informação que o Jean Pierre, a partir de hoje, vai vestir a camiseta 10 E com mérito, ele ficou um bom tempo parado, por causa de lesão, o pai dele também estava mal O pai dele quase que faleceu, quase foi embora E eu imagino o que passou na cabeça dele, cara Ele se lesionando direto, o pai dele quase se indo Imagino o que passou na cabeça dele, cara As críticas da torcida, a imprensa dando pau nele É complicado, agora, a gente vendo o que passou, o que ele está voltando a jogar A gente parece que dá um estalo na cabeça, cara Porque imagina a gente se pôr no lugar dele Pô, tu é o diferencial de um elenco Tu é o diferencial de um clube de futebol E o teu pai está quase falecendo E tu está toda hora tendo lesão consecutiva como ele estava tendo E, bah, deve ser complicado, cara Aí vindo crítica de tudo que era lado E ainda bem que ele deixou isso de lado, cara Deixou isso de lado, deixou bem claro ontem Que está voltando E que vai dar muita alegria à torcida do Grêmio Inclusive até agradeceu à torcida Por apoiar ele, né Mandar mensagem E, cara, o GPR vai ser muito importante Vai ser muito importante, cara Eu muitas vezes critiquei ele também Ele entrava se arrastando em campo Mas, pô, o pai dele quase falecendo, cara Imagina tu estar jogando E teu pai está lá Não tem como, cara Não tem como Mas parabéns ao GPR pela atitude E que, cara Tomara que agora com a 10 ele evolua mais ainda Mas a gente viu que ele não está 100% bem fisicamente Mas é o 10 do Tricolor A gente sabe do potencial do moleque Beleza? Parabéns, GPR Parabéns e tenho certeza que tu vai voar com essa camiseta No Grêmio Cara, em relação ao jogo de ontem O Grêmio jogou bem contra o Fluminense Com o time misto Mas ontem o Grêmio decaiu demais de produção Cortez também, cara Eu não gostei do Cortez Pra mim o Diogo Barbosa tem que ser titular Mas eu tenho que dar pontos pro Cortez Ele fez dois cruzamentos perfeitos Perfeitos dentro da área Perfeitos Uma que o Tassiano simplesmente Cara, não sei como ele errou aquele gol Eu tava rezando que a bola passasse por ele E chegasse no Tchurim Tchurim com certeza não ia errar Mas, cara, o Tassiano entrou mal na partida de ontem Ferreira também Não gostei dele Mas o mais importante Já que o Grêmio não jogou bem A vitória veio A vitória veio Um gol do Diego Souza Um passe excelente também do Vitor Ferraz Mas o mais importante, cara O mais importante O Grêmio não jogou tão bem Mas a vitória veio A vitória veio, cara A vitória veio E a gente tá a um passo da semifinal Só que chegando na semifinal A gente pode ter São Paulo ou Flamengo A gente tem que jogar mais A gente tem que jogar mais A gente não pode jogar uma partida bem E a outra não Jogar uma bem e a outra não É o que eu falo em jogar bem e a outra não Os resultados estão vindo As vitórias estão vindo O Grêmio jogando mal Ou não As vitórias estão vindo E isso é bom Só que o Grêmio precisa pegar um preço agora Porque na semifinal pode vir São Paulo São Paulo é perigoso E o Flamengo também No outro lado tem o Inter Tem o América E tem o time do Palmeiras E o Ceará agorizado Então, qualquer uma dessas equipes Quem passar vai ser difícil Por isso que eu falo O Grêmio manter Manter um nível de competitividade alto A gente não pode estar toda hora Jogando bem e caindo Bem caindo A gente nunca vai ter confiança O elenco em si não vai ter confiança Mas o mais importante Eu não vou nem criticar o elenco Foi bom a partida Se ficou bom pro Renato Ficou bom pra nós É importante que a vitória veio Peço pra vocês, torcedores do Grêmio Se inscreverem no meu canal Ativar as notificações Se possível deixarem um comentário No final do vídeo Beleza, gurizada? Tamo junto